Salve, salve esses meninos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Guerreiro, né? Então, chega-se, aproxega, me dá um abraço. Muito bem, meus amigos! Galera, deixa o like e a nós, galera. E compartilha aí, né, com quem vocês quiserem. Se não quiser compartilhar também, né, dane-se! Então, Tchermenches, como vocês sabem, eu sou escritor, né, tenho quatro livros publicados, né, livros aí sensacionais, os melhores do universo. Então, hoje eu vou falar pra vocês sobre as mudanças que ocorreram aí no decorrer dos anos nas edições do Animal Fusion, né, o primeiro livro da saga. Então, galera, quando eu publiquei o primeiro livro, né, o Animal Fusion 1, em 2017, eu não fazia a mínima ideia de pintura digital, né, eu não era esse Eric que vocês conhecem, faz animações, que faz várias, várias coisas, eu não sabia fazer nada disso. Ah, você era um burro, não era, Eric Lins? Até hoje ainda não sabe, suas animações e seus desenhos são péssimos. Ai, ai, ai. Eu vou nem ligar, né? Quando vem uma pessoa dizer que eu sou péssimo no que faço, então eu ignoro logo porque eu sei que eu sou o melhor do mundo. Eu não fazia a mínima ideia de 2017 como fazer pintura digital, né, tinha até um celulazinho muito fubica, um celular péssimo. Então, o que eu fiz? Apenas, já tava doido pra publicar o livro, então apenas fiz um desenho num caderno lá de desenho, e depois tirei a foto com, sei lá, que nem tinha uma câmera tão boa, galera. Então, o resultado foi esse aqui. E, cara, por incrível que pareça, esse livro aqui chegou a ficar entre os mais vendidos na... logo que eu publiquei... logo que eu publiquei, não, na verdade, um ano depois, né, ficou entre os mais vendidos, mesmo com essa capa assim, né, que é uma foto tirada, é até um pouco apagado, e só fiz uma ediçãozinha aqui pra colocar no nome, num aplicativo lá bem ruimzinho, né, só fiz o nome, acho que é Cimera o nome, sei lá do aplicativo. Só coloquei o nome por cima. Ah, Animal Fuse e Erick Lynch. E nem tinha ilustrações nem nada, porque eu não sabia fazer, não conhecia, cara. Aí, no decorrer dos anos, mais ou menos em 2018 pra 2019, acho que 2018 foi, finalzinho de 2018, eu fiz essa ilustração, né, essa ilustração eu já tava aprendendo a fazer pintura digital, então, cara, vocês, ó, como podem ver, ó aí a diferença. Isso, meu irmão, não fiz o desenho digital, fiz a pintura, né, foi essa mesma arte aqui, só fiz a pintura, isso mesmo, num aplicativo, que ainda não era o que eu faço hoje, as ilustrações, as animações, enfim, não era o que hoje, né, eu sou a lenda. Não era, cara. Então, ó, mas mesmo assim, deu uma melhorada muito boa, e essa capa tá linda já, cara, tá linda, e tem várias ilustrações aqui. Isso mesmo, eu recentemente dei uma pintura, né, um upgrade nessa capa aqui, e fiz essa arte aqui que você está vendo, que tá sensacional, olha aqui a diferença, cara. Aqui um, aí segunda edição, e aqui a terceira, e ainda vai ter uma quarta edição com a capa, com arte diferente dessa, né, sem ser o Guerreiro Leão, olhando pro Castelo Lijorpião, né, enfim, vai ser uma... Que não tem nem palavras, velho, do quanto tá sensacional. E vai ter uma também pra capa do Rei dos Anfíbios, cara. O Rei dos Anfíbios vai ter uma capa nova, né, com arte que eu passei quatro dias fazendo, cheia de sombreamento, né, com o Guerreiro Leão e tal, que é aí lá atrás do Rei dos Anfíbios, enfim, tá sensacional, e em breve eu vou estar lançando essa nova edição com essa nova capa. Então, galera, é... E sim, e outra coisa, na nova edição do Animal Fuse 1, vai ter a nova edição do Animal Fuse 1, do Animal Fuse 2, e vai ter um novo livro, que estará sendo lançado, não em breve, vai demorar ainda um pouco, que eu tô trabalhando ainda nessas novas edições do Animal Fuse, mas vai ter livro novo, né, o último livro que eu publico aí foi A Lenda de Tosta em 2019, mas vai ter livro novo, cara, vai ter livro novo, e os guris tão insano, cara. Então, aqui, a nova capa, e aqui a... a capa que vai estar sendo vendida, vai substituir essa daqui, né, essa daqui nem é mais vendida, essa daqui, eu só tenho mesmo, porque foi o primeiro, né, um xodó, a primeira edição, essa... vai substituir essa capa aqui, e vai ter novas ilustrações, vai ter, enfim, mais coisas no livro também, e vai ter ainda uma nova edição, com essa... com a nova capa que eu já tô trabalhando nela, e já fiz a capa do Rei dos Anfibios, né, que é o volume 2 da série Animal Fuse, vai estar sendo lançado daqui a alguns meses, aí vai mais estar show. Galera, e quem quiser adquirir os livros, né, vou estar deixando o link aí na descrição, a nova capa já tá aí disponível, pra quem quiser adquirir com ela, e é isso aí, meus amigos. Valeu, forte abraço, e tchau, meu xodós!